Easy life, just talking it, you're alright Salve meus queridos otatos, beleza? Eu sou a Suelen E eu sou o Tente E é só ficar meu casalzinho mais bravo do Brasil, galera Estamos juntos, convidimos o Suelen Hoje a gente vai reagir em 10 minutos de mitagem 10 minutos de magníficas mitagens aleatórias do Preguiçoso, meus amigos A gente reagiu uma mitagem recentemente, não era do Preguiçoso Acredito que era do Senpai O YouTube removeu o vídeo simplesmente porque ele falou que era muito violento E que tinha ligação com organizações criminosas Olha a justificativa do YouTube, né, meus amigos? Dos amigos, mano, a gente passa por cada um E aí E aí E aí O que é isso? O que é isso? O que é isso? O que é isso? Por que você não está me achando, o que você está me achando, o que você está me achando? É que você possa me achar quem está me achando? Ah? Bem, achando um... O que você está me achando? Entendi... Me achando! O que? Ou... O que eu estou dizendo? Eu me achando como você gosta de fazer isso! Não... O que é isso? 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 O que é? O que é isso? O que é? O que é isso? 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 O que é isso?